Quem aí vai ganhar o sorteio, irmão? Quem vai ganhar o sorteio agora? Então vamos ver agora, papo. Bora. Tem um total de 463 pessoas participando. Deletar duas ações inválidas. Vamos ver quem foi o grande vencedor. Tem que estar na live, viu? E... Nicolas! Bicudo! Caralho, ele tava lá no Discord, eu acho, velho. Era Bicudo o nome dele, esse pá. Nicolino 1. Tá na live, velho. Tá na live. Nicolino 1. Vou mandar um sussurro aí pra você. Manda Steam, senha e Steam Guard. Então, manos, já entramos aqui na conta dele. Senhor Vak. Senhor Vak. Será que é chitado? Vamos depositar aqui. Deixa eu ver antes qual o bônus. Ó, ele já abriu até a caixa de faca. Ele tem um daily bônus de três free skins. Vamos lá, clan. Eu vou depositar na conta dele, usando o cupom Saulo. 100 dólares. Que dá mais ou menos 500... É... 550 reais. Com os 40% de bônus por ter utilizado o cupom Saulo, vai pra mais de 750 reais. O cupom Saulo dá 40% de bônus em qualquer depósito que você fizer no site, fechou? Além disso, ele vai poder participar do sorteio mensal também, velho. É, sorteio mensal também. Chama a pressão, velho. Depósito feito com sucesso. Bora. 140 dólares. E vamos ver o que a gente consegue de profite aqui na conta dele. Pra começar, já vamos pegar essas três skins de graça, né, velho? Isso aqui é dele, ó. Pimba. Essas três skins a gente vai pegar e vai jogar num contrato. Dois dólares de graça. Virou uma P250 Hive de três dólares. Três dólares de graça, velho. De graça. Agora vamos começar, velho. Caixa Saulo. Uma por uma. Uma por uma na caixa Saulo. Fé em Deus. Deu merda. Ai, que Deus do céu. Vamos lá. A gente vai abrir tudo e ele vai dar a cal. Pega tudo ou tenta fazer alguma coisa. Segunda caixa. Podia passar pra Alpe Containment Breach. Gastamos os bônus. A partir de agora é com o dinheiro que a gente depositou mesmo. Que impossível, velho. Tudo merda, velho. Caralho, minha caixa tá taxando hoje, velho. Oficial, hoje minha caixa tá taxando. Opa. Fala dela. Fala dela. 40 dólares. Aqui, agora vamos abrir duas de uma vez. Vamos abrir duas de uma vez, irmão. Duas de uma vez pra vir o Profit Guard. Qual a chance de parar nas imóveis? Parou! Chama! Profit, velho. Velho, a gente depositou 100 dólares na conta do inscrito e ganhamos 170. 170 dólares. E aí, digo mais, velho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Temos 26 dólares. Pera aí, já vamos pegar a Alpe. E a Alpe não dá, velho. Tem como pegar uma faca, irmãos. Ah, vocês... Nicolino, manda aí no privado pra mim. Qual faca dessas você quer, irmão? Tem como você pegar uma Paracord, um estileto, uma Gucci, uma Huntsman... Ou mais um estileto, flip, ursos, navaja. Mano, tem como você pegar muita coisa top. Até luvinha. Qual que você quer? Manda um sussurro. Manda um sussurro pro salão, pro salão. Vai pegar pra tu. Pega aquela Paracord Night. Fechou. Peguei a Paracord Night que você pediu. Tá aqui, ó. Peguei a Paracord. Vamos pegar a AK também. A AK não tá disponível. Tem como a gente pegar uma K Vulcan. Tem como pegar bastante coisa. USP Q Conformid, você é louca. USP é top demais. Mano, eu acho que eu vou pegar a USP Q Conformid pra tu. Essa USP Q Conformid não tem como, velho. Vou pegar pra tu essa USP. Não tem como, mano. É a mais top. Não tem como. E, mano, vamos fazer o seguinte. Um contratinho com o que sobrou aqui só pra comemorar, velho. Veio a faca. Buf! Foguetes! 12. Aí, né? Tô triste. Será que... Pera. 12. Vem. 16. 16. Será que vira uma luva pra ficar o kit, velho? Será que vira uma luvinha pra ficar o kit? 22%. Ferro. Ai, por pouco, velho. Tá safe demais, velho. Na última caixa veio a Alpias e Move. E essa Alpias e Move virou essa faca. Galera, quem aí achou God demais digitão? Quem aí achou God demais digitão? E outra, clã. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Olha só. Ele já depositou algumas vezes aqui no CSGonet, ó. E a última vez que ele depositou, ó, por boleto, depositou usando o cupom Saulo. E ele já tentou depositar várias vezes. Não conseguiu. É... Não sei porquê. Mas, às vezes, o cartão dele recusou. Não dá pra saber o que aconteceu. Mas quando depositou, usou o cupom Saulo. God demais, irmão. Galera, agora, vamos só esperar chegar a USP. Na verdade, a USP já chegou. Ele já até aceitou, ó. Ele mesmo aceitou. Tá aqui no inventário dele, ó. USP que o Confirmed é gasto. Eu acho que é meio desgastado, né? 227 reais. E agora só tem que esperar a faquinha chegar, velho. Mostrar pra vocês a USP lá dentro do jogo. Ó. Se liga na USP dele. Veio com float 0... Na verdade, gasto é veterano de guerra. Veio com float 081, velho. Mas tá safe. USP que o Confirmed linda demais. Nem parece que é veterano de guerra, né, velho? Ela não fica desgastada. E a faquinha, velho. Eu quero ver essa faca, irmão. Eu quero ver essa faca. Chegou. Paracord Night Strip testada no terreno. Seria testada em campo. Mano, basicamente. Ela vale 673 mais... 227 igual... 900. 900 reais em dólar. Mano, a gente fez 100 dólares virar 172 dólares. No CSGonete. Na conta de inscrito. Que acabou de ser sorteado, velho. Ele acabou de ser sorteado aqui pra ganhar esse prêmio. Olha, se liga a... 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 O que tá escrito na USP. Você é minha bênção, bebê. Ai, não. É bom, né? Então, manos. Fica cal, velho. Fica cal com o Consaulo no CSGon.net. Na última caixa, veio a faca pro inscrito. Não veio a faca. Veio a Alpes e Mob. Só que a Alpes e Mob transformou em uma faca. E, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau.